Estou, estou. Exato, exato, exato. Sim, sim. Estamos em direto? Estamos em direto? Estamos... Ok, ok. Vamos entrar em direto. Ok. Estamos em Nova Iorque, onde terminou hoje o festival Woodstock. Mais de 350 mil pessoas, na maioria jovens, vieram celebrar a música e a paz. Os maiores nomes do rock'n'roll passaram pelo palco durante este fim de semana. Este foi um dos maiores eventos de música em todo o mundo. Por agora, é tudo nesta reportagem a partir de Nova Iorque.